Sexta tentativa de gravar o vídeo Olá, gurias e gurises, tudo bem? Teremos alguns vídeos com diferença de luz porque eu tô testando novamente a iluminação algumas pessoas estão me achando um tanto branca demais eu sou um pouco branca mesmo, meu rosto é mais branco que o meu corpo mas, enfim, né, eu sempre tento fazer com que a câmera mostre o mais, como que eu vou dizer, o mais natural possível o tom da pele mas aí, como eu já expliquei em alguns vídeos que a câmera, querendo ou não, ela dá uma maquiada na pele ela não mostra algumas imperfeições que a pele tem porque tem mesmo ou não mostra alguns pólos que tá ali gritando agora eu vou falar um pouquinho sobre estrias que é um assunto que há tempos eu não falo aqui ainda mais quando envolve estria e derma roller que sempre é um assunto muito polêmico, né? cada pessoa tem a sua pele que tem as suas características e aí precisa de um tratamento em específico e isso eu, infelizmente, não tenho como avaliar a pele de cada pessoa assim de longe e indicar tratamentos então por isso que eu decidi relatar aqui em vídeo cada sessão de derma roller que eu aplico no meu marido eu tô aplicando nas estrias dele, nessa parte do braço eu gravei um pouquinho e vou deixar aqui no vídeo eu espero muito, mesmo que esse vídeo sirva de dica ou de base pra alguém porque a procura por indicação de derma roller é muita pra acne, pra manchas, pra estrias, pra cicatrizes, pra calvície e eu não posso indicar assim de longe pra todas as pessoas pelo motivo que eu falei que cada pessoa tem a sua pele com as suas características então não é regra a agulha que eu uso, sei lá, por exemplo no meu pescoço não é uma regra, né? não que tenha que ser assim para todas as pessoas cada pessoa tem a sua pele então precisa de avaliar aí o que que acontece? o meu marido, ele tem as estrias que já estão brancas as estrias dele elas são um pouquinho largas e tem uma textura um pouco alta então pra ele seria mais indicado agulha de 2 ou 2,5 pra realmente machucar essa estria só que como ele nunca fez derma roller e essa sessão que eu vou mostrar aqui foi a primeira que eu apliquei nele eu decidi começar com a agulha de 0,5 e vamos ficar aí com um mês e meio mais ou menos fazendo uma sessão uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias tudo depende de como a pele vai se comportar nesses dias e não, a agulha de 0,5 ela não penetra tão fundo assim ainda mais quando é para estrias que precisa de uma penetração um pouco maior só que como eu falei a primeira sessão dele ele começou agora então tá tranquilo e aí estamos fazendo assim depois do derma roller eu apliquei nele o ácido hialurônico mas eu vou mostrar aqui no vídeo direitinho todos os dias a gente aplica gel de queratina é uma queratina própria para a pele a gente aplica o gel de queratina e também o soro de vitamina C esse tratamento ele não vai ser sempre assim ele vai mudando e aí tudo depende de como a pele vai se comportar eu vou avaliando a pele dele e mudando o tratamento de acordo com o que a pele precisa e aproveitando que eu estou falando de agulha de derma roller as pessoas me pedem indicação para usar no rosto e eu também não posso indicar o que eu posso fazer seria usar e mostrar aqui o que eu uso então para a gente entender que nada é uma regra tem pessoas que usam no rosto somente agulha 0,5 eu uso 0,5 eu uso 0,25 eu uso 1 ou uso 1,5 eu vou intercalando entre as minhas sessões que me der na teira ali eu vou usando no rosto e o tratamento é relativo tem pessoas que me pedem assim eu quero tratar manchas que agulha que eu uso ou eu quero tratar acne que agulha que eu uso gente, na verdade nem sempre é o tipo de agulha mas é o tratamento que tu tem então, se tu vai usar o derma roller tu vai usar, não sei, um ácido hialurônico tu está promovendo ali uma maior elasticidade na pele uma regeneração celular se tu usa uma vitamina C tu está promovendo também além de elasticidade um pouquinho mais de clareamento quando a pessoa usa o derma roller para acne tem produtos específicos para usar como pós-derma roller que vai tratar a acne mas aí eu não tenho conhecimento de cada pele para isso que seria de extrema importância a pessoa procurar auxílio de um profissional porque o profissional vai conseguir avaliar a pele assim de pertinho e aí não tem erro no caso é como eu fiz nas estrias do meu marido eu sempre estou olhando a gente está analisando para ver o melhor tratamento para ele então quando eu apliquei o derma roller nas estrias ele já estava de banho tomado e aí eu comecei limpando a pele com álcool 70 para deixar essa pele bem limpinha que é de extrema importância comecei a fazer as rolagens nas estrias assim bem de boa 10 rolagens para cada lado e no caso dele como foi a primeira sessão nós rolamos em duas direções apenas o correto seria fazer aquele sinal de cruz e fazer o sinal de X também meio que em diagonal até para pegar em todas as direções mas nessa sessão eu fiz somente em duas direções porque ele sentiu um pouco de sensibilidade no local e enfim é normal eu terminei de aplicar o derma roller não passei absolutamente nada só passei o ácido hialurônico por que que eu usei esse ácido? porque o ácido hialurônico apesar de levar ácido no nome ele não vai causar um clareamento ele vai causar uma regeneração celular porque o hialurônico serve para esse fim então eu quero naquela pele ali uma regeneração celular por que que eu não apliquei uma vitamina C ali? por que? eu usei o derma roller 05 que não pegou muito fundo assim na pele a vitamina C não tem o poder de regeneração que o ácido hialurônico tem então eu tentei compensar a falta de agulha com um produtinho um pouco mais forte então é essa dosagem que a gente precisa fazer e foi o que eu fiz e aí eu apliquei o ácido hialurônico nas regiões a pele absorveu e logo depois nós aplicamos o gel de queratina depois ainda antes de dormir aplicamos o soro de vitamina C como que a gente faz essa aplicação todos os dias? é bem tranquilo pela manhã e à noite aplica os dois produtinhos usa um espera absorver e usa o outro de boa então o vídeo fica por aqui e eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguém muito obrigada pela companhia um beijo pra vocês e até o próximo vídeo